em nossas vidas o que seria de nós, aonde estaríamos nós nesse momento se não fosse o Senhor em nossas vidas o que seria de mim e de você se ele não tivesse se entregado na cruz do calvário por amor a nossa vida você pode erguer as suas mãos aos céus comigo e diga Senhor Jesus tudo é teu eu não tenho nada eu não sou ninguém se o Senhor não estiver comigo a ti toda honra toda glória e toda adoração enquanto você adora amado Jesus trabalha na tua vida enquanto você adora aqui Jesus trabalha na tua casa enquanto você adora Jesus resgata familiares enquanto você adora cadeias são quebradas destruídas através da tua adoração você crê nisso? você crê que há poder na tua adoração? não é na minha o poder da minha adoração está para a minha vida se Jesus achar graça em mim mas para a sua vida é a sua adoração então eu te convido então eu te convido a adorar comigo aleluia porque dele e por ele para ele são todas as coisas você pode declarar? você pode declarar? porque dele e por ele dá pra ele dá pra melhorar essa adoração dá pra melhorar essa adoração não dá não? porque dele e por ele para ele são todas as coisas porque dele e por ele para ele para ele são todas as coisas declare a ele a glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória para sempre amém a ele a glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória coisa linda vamos estremecer o inferno com a nossa adoração o quão profunda riqueza o saber e o conhecer de Deus de Deus quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos e quão profunda riqueza o saber e o conhecer de Deus de Deus quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos Me usa a Ele a glória A Ele a glória Para sempre, amém A Ele a glória 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 Com o peso Da Tua glória Mais perto Mais perto Da glória Mais perto Da morte O medo Quer me parar Então me tira O medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar E me faz entender E me faz entender Que há Tem verdade Tchau Tchau Tchau